Fala galera, eu sou o Danilo Cavalcante, estou aqui pra começar mais um vídeo Rapaziada, é o seguinte, vim aqui novamente aqui no loteamento Tô dentro aqui do carro, por quê? Porque eu tava olhando o documento desse carro aqui, pessoal Vocês sabem que ele é 1.6 AP Mas tem um porém, que ele tem 100 cavalos Pois é, eu que tô acostumado com o carro 1.0 Tipo, o Gol G2 ele tem 72 cavalos É, pronto, é isso mesmo, 72 cavalos E esse aqui tem 100 cavalos É muita potência Pra um carro original ter 100 cavalos, pessoal Tipo, se eu quisesse colocar um turbo nele aqui Ele ia pra 180 cavalos, 200 cavalos, não sei Porque eu tenho um conhecido meu, que tem um áudio Um áudio A3 Sportback Que tem 190, um áudio que é 2.0 E esse que é um Gol, 1.6 AP Tem 100 cavalos Vou mostrar pra vocês aqui o motozão desse Goleta Acompanha Então rapaziada, eu vou descer pro carro aqui Vou mostrar pra vocês aqui o motozão do Goleta Eita menino Eita, o deserto que tá esse loteamento aqui Tá só eu aqui Tem um pessoal sentado ali Deixa eu tentar abrir aqui o caboclo com uma mão Pra ver se dá certo Não dá Eita, gente do céu Olha o tamanho desse motor aqui 1.6 AP Olha Total flex Ele, num álcool, ele fica mais potente, né? Todo mundo sabe disso Então pessoal, olha isso Tá um pouco de vento aqui Mas não liga não O que importa aqui é esse motozão aqui Porreta O motozão tá enxuta, hein? Às vezes eu fico olhando assim, cara Não tem um vazamento de óleo Nada Olha só aqui a junta Normalmente aqui sempre vaza Aqui ele tá sujo, né? Mas vazando mesmo não Entendeu? Então pessoal, eu fico impressionado com um motor desse 1.6 Ter 100 cavalos É muita coisa Certo que O consumo dele também aumenta, né? Com certeza Porque Se você andar rápido Com certeza ele vai Ele vai consumir mais, né? Ó Olha como é que tá dentro aqui Olha aí, ó Tem nada de De borra branca Só o filé Tudo certinho aqui no seu lugar 100 cavalinhos aqui Entregue Já troquei esses cabos de vela aqui Coloquei da Bosch Da Bosch Marca boa As velas também Então tá faltando eu Trocar essa água aqui Essa mangueira ali Ela Ela tava vazando Deixa eu ver aqui Aqui, ó Essa Ela tava vazando Aí eu tirei, cortei E peguei a parte boa e coloquei Eu tenho que trocar essas borrachas tudo Vou trocar Eu mesmo vou trocar tudo aqui, ó Essa Essa aqui Aquela Essa aqui também Todas Eu vou colocar todas novas Então, pessoal Tá aí Motorzão de 100 cavalos aí, ó Olha o tamanho do bruto O golzão aí tá no jeito Quem fala que o motor desse tem 100 cavalos Eu que tô acostumado com 1.0 62 cavalinho Tem uns que tem 72 Ah, 100 cavalos, né? É muita coisa Ele consome um pouco, pessoal Mas Isso daí não Não quer dizer nada Porque Como ele é um motor Grande, pesado De potência, né? Ele tem 1.6 De 100 cavalos É isso mesmo E ele ainda não consome muito Consome um pouco a mais Na cidade Quando eu ligo o ar-condicionado Mas Em BR Eu andei 88 km com ele Com 100 reais E o ar ligado, entendeu? De quinta, direto De boa Eita, só tá dando Todo na minha cara aqui Então, pessoal Esse tá aí, ó Motorzão do bichão aí E esse foi o vídeo aí Só pra falar pra vocês mesmo Eu vou mostrar pra vocês Aqui no documento Pessoal, vou entrar aqui dentro do carro Porque aqui fora tá muito vento Deixa eu Colocar Deixa eu ver aqui Direitinho Pra ele não mostrar Qualquer coisa, né? Deixa eu ver 100 cavalos Ó, potência cilindrada Gente É muita coisa, viu? Aí Documento do bichão Então, pessoal Esse foi o vídeo aqui Que eu quis gravar Só mesmo pra falar A potência dele, né? Olha aí, pessoal 100 cavalos aí, ó Potência, viu? O bichão funcionando aí, ó Esse Ó Esse vazamentozinho aqui Essa fumaça aqui É essa mangueira Que tá rasgada Mas isso aqui É só botar outro novo Fechou de bola Mas olha o funcionamento Desse motor Olha só Aqui atrás Olha aí O barulho do bichão Como tá top E é só uma ponteira aqui, pessoal Ó Só uma ponteira Que o ex-dono colocou Aí já faz um barulho bonito Top, né? Foi um vídeo mais assim Explicativo Só pra falar A potência real Desse motor aqui Porque Você fala às vezes 1.6 AP Beleza Mas tem uns que tem Que tem 90 e pouco, né? Esse aqui não tem 100 cavalos Eu nunca tive um carro Com essa potência Eu já tive um Gol Quadrado 1.6 AP Mas eu acho que ele não tinha 100 cavalos E ele era carburado Esse aqui é a injeção Só No jeito Então, rapaziada Esse foi o vídeo aqui Só mesmo pra poder mostrar Pra vocês e falar Que esse motor Ele tem 100 cavalos Originais Se eu quisesse colocar Um turbo nele aqui Acho que ele ia pra 200 cavalos Fácil Se eu tivesse um onem Eu tinha coragem de colocar Entendeu? Eu ia pra outra cidade Colocar Como eu não tenho Tá de bom tamanho Do jeito que ele tá aqui Beleza? Então tá aqui o documento Vou guardar aqui agora Se você tiver gostado Deixe um comentário Dennis Faz tal vídeo No teu Gol Faz isso Faz aquilo Que eu vou ver Se dá certo E gravo aqui pra vocês Beleza? Tamo junto Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau